É mais uma canção que flui do coração de Deus O som da nossa voz, palavras de louvor ao rei Desejado das nossas almas Nossa paz em meio às dores Tens todo o poder Tens tudo o que sou Tens o universo em tuas mãos Tens todo o louvor Toda devoção Então cantaremos a ti Toda glória seja dada ao nosso Deus Pois teu trono é eterno Quem poderá vencê-lo e Quem poderá se comparar a Ele Não há ninguém como nosso Deus Não há ninguém como nosso Deus Não há ninguém como nosso Deus É mais uma canção que flui do coração de Deus O som da nossa voz Palavras de louvor ao rei Desejado das nossas almas Nossa paz em meio às dores Tens todo o poder 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 Que seja dada ao nosso Deus Pois Teu trono é eterno, abalável Quem poderá vencer-me? Quem poderá se comparar a Ele? Não há ninguém como nosso Deus Não há ninguém como nosso Deus Não há ninguém como nosso Deus Na beleza da Tua santidade Te adoramos em espírito e em verdade Alegres por Tua salvação Em liberdade nós Te damos glória Na beleza da Tua santidade Te adoramos em espírito e em verdade Alegres por Tua salvação Em liberdade nós Te damos glória Na beleza da Tua santidade Te adoramos em espírito e em verdade Na beleza da Tua santidade Alegres por Tua salvação Em liberdade nós Te damos glória 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 Que toda a glória seja dada ao nosso Deus Te damos glória Pois eu como é eterno Te damos glória Quem poderá vencer em mim? Quem poderá se comparar a Ele? Não há ninguém como é eterno Quem poderá vencer em mim? Quem poderá se comparar a Ele? Não há ninguém como é eterno Pois eu como é eterno Pois eu como é eterno Quem poderá vencer em mim? Quem poderá vencer em mim? Quem poderá se comparar a Ele? Não há ninguém como é eterno Não há ninguém como o mais cidadão Não há ninguém como o mais cidadão Cidadão Ninguém como o mais cidadão Cidadão Não há ninguém como o mais cidadão Não há ninguém como o mais cidadão Se inscreva no canal. 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 E aí